Quem tá com alguma dificuldade aí pra instalar APKs na central do BYD Dolphin, segue aí uma explicação passo a passo. No meu caso é o Dolphin, eu não sei se funciona pra outras centrais, provavelmente sim, mas vamos lá. Como vocês podem ver aqui, eu tô com o pendrive conectado, tô dentro da pasta aquela pra fazer as instalações. Se eu tentar fazer a instalação de qualquer APK, ele vai dizer que tá bloqueado, né? Então não vai deixar. Então eu vou desconectar o pendrive, conectar novamente, pra ele abrir a interface de instalação de APKs. No meu caso aqui, a senha é GHY0613BYD. E aí eu vou instalar esse APK aqui, que é o que libera a instalação de APKs, e junto eu vou instalar também a Aurora Store, que é uma loja de aplicativos alternativa que puxa as APKs lá do Google Play Store. Já tá instalado, vou desconectar o pendrive aqui. Bom, vou deixar por enquanto pra mostrar a instalação de APK direto ali. Enfim, aqui já apareceu o ícone da loja, ó. Eu não parei pra olhar todas essas opções aqui e ver o que todas elas significam. Eu vou deixar no padrão aqui. Aqui você pode fazer login anônimo, ou então vincular a tua conta do Google, caso você tenha algum aplicativo pago, ou pra simplesmente ter a lista dos teus aplicativos. Então aqui a Aurora Store já tá instalada. Você poderia instalar normalmente os aplicativos, o meu aqui até mostra que tá desatualizado, você pode fazer atualizações. Ó, aqui mudou pra abrir, significa que já instalou, então... Tá aí o Pluto TV rodando normalmente. Voltando lá nas APKs do pendrive, que antes eu não consegui instalar, vou instalar a Petroid, por exemplo. O Apetroid eu já tenho instalado aqui. Vou remover pra instalar de novo. Tá aí, agora também pode ser feita a instalação de aplicativos via Apetroid, que é outra loja aqui. Beleza, se quiser bloquear novamente a instalação dessas APKs, é só instalar aquela outra aqui, que é a Locked, um desses dois aqui. Outra dica que eu deixo aí pra quem usa a Alexa, você pode usar o Amazon Music, que o Amazon Music estando aberto aqui, ela vai responder aos comandos de voz, por exemplo. Alexa. Vai responder normalmente, e junto ela também continua respondendo aos comandos da BYD. Hi, BYD. Alexa. Desculpe, pode ir. Os dois continuam funcionando, inclusive você pode dividir a tela e... ouvindo música do Amazon Music. Você pode usar os comandos de voz da Alexa pra escolher a música que você quer tocar. Enfim, o Waze também pode ser instalado lá pela Aurora Store. Na tela principal aqui, você vai pesquisar, digita o Waze. Instalar normalmente. Pra mim já tá instalado, então é só abrir. Se esse vídeo foi útil, curte aí, compartilha com outros usuários. Como eu disse, eu não sei se esse método funciona em outras centrales da BYD, provavelmente sim. Enfim, fica a dica aí. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend